De contar, hein? Até o Falha Nossa virou celebridade no folhetim das oito que vai deixar muitas saudades. Afinal, Gilberto Braga homenageou o nosso querido quadro na cena impagável em que Darlene e Jaqueline pensam estar no velório de Lineu Vasconcelos. Isso é que é prestígio. É, meninas, Falha Nossa. Gente, o ritmo das gravações era uma loucura. E como não estamos aqui pra livrar a cara de ninguém, dá só uma olhadinha em como a galera se desdobrou pra fazer tudo no capricho. E com talento de sobra, é claro. Dando um repertório pra um show, é melhor pra ele. Tá achando que vida de artista é moleza, é? Saca só a maratona que Malu Mader teve que enfrentar para sair de uma cena pra outra. Corre daqui, corre dali, passa por trás de cenários e tudo isso mantendo a concentração pra não esquecer do texto da próxima cena. Ufa! Se os adultos já se enrolam, imagine então os baixinhos Fernando Paganotti e Bruno Cariatti que mal começaram a encarar o batente. Pai, a gente ouviu no... na televisão? Que chocolate, hein? Tem nada não, Nando. Sabe lá o que é ter o texto na ponta da língua quando tem um joguinho muito do bacana pra distrair a atenção? Eu errei. Namorada, vovó? Eu sei, mas eu errei no começo, era outra irmã. Agora que eu me lembrei. Tá, o que se dane o começo, eles continuaram a cena pra você continuar a falar. Boga não, Bruninho. A maldição do Falha Nossa puxa o pé de todo mundo. Eu quero aprender a ser... Se voou toda a base. Não, eu quero aprender a pelotar... Foguete, né? Tá, 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 por favor? E Cris e Boys, calminha, garotos. Nada de pânico. Até o deslocado de tio Marcos Palmeira deu umas tropeçadinhas básicas. Nossa, mas que amor essa boca. Ela é prestativa, né? Ela vai passar a tarde aqui com a Beatriz pra mim. É que erros incríveis. Só assim que a gente... Como é que é? Refrescou a moringa, Marquinho? Como é que é, seu cara? E quando parecia que tudo ia correr às mil maravilhas, eis que passos misteriosos melaram a gravação. Gravando. Parou. Quem tá andando aí? Caraca! Será que era o fantasma do Lineu? Você acredita nisso, Denis? Você viu o que aconteceu agora? É a Cláudia Abreu. Tá gravando. Tá no meio da cena. É um momento importante. Quem diria, hein, dona Cláudia Abreu? Cacau, teria sido melhor vocêzinha fazer uma benzeção daquelas pra tirar o encosto da Laura durante as gravações. Eu já tô olhando pra cá, ó. Isso, tá ótimo. Atenção, tá rodando o VT. Gravando. Brincadeira não, viu? Hora extra noturna ainda por cima. O Lineu já se mandou. A pirô da Beatriz também já foi. Vamos nessa, vai. Isso aqui já deu o que tinha que... Deixa o ápico lá. Ok, atenção. Tá rodando o VT. Segura, mulher. Segura esse corpo. Cai pra direita, Marcio, por favor. E quando tudo parecia estar nos conformes, bastou dar uma respirada funda e tomar fôlego pra começar tudo de novo. Vamos nessa, vamos sair fora. Isso aqui já deu o que tinha que dar, Laura. Não, vai dar mais um tempo. Vai que o babaca resolveu fazer uma plástica. Vai sair daí com o cara de cruzamento de cruz credo com a avestruz. Olha aí. Não tô falando que o espírito de porco da Laura tava afim de colaborar com Falha Nossa. Já que era assim. Pra fechar com chave de ouro, vamos pro empurrãozinho final. Vai, vai lá. Vai lá que eu fico aqui esperando. Se fala, lindona. Tchau. Vai empurradinho, por favor, Laura. Obrigadão pela mãozinha, Cacau.